Todos os produtos da loja estão com desconto zica do baile. E ai manos da quebrada e taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nessa porra pra narrar mais uma vitória do Coringão sobre as meninas safadas do Morumbi. Mais conhecidas como as maiores putinhas da história do Coringão. Mas um dia se passou e a freguesia monstra continua. É mais fácil um raio cair duas vezes no mesmo lugar do que as princesas conseguirem ganhar do Coringão em Itaquera. É mais fácil o Romeiro acertar um domínio do que a bicharada assanhada conseguir ganhar do todo poderoso timão. Com a bola rolando em campo muitos torcedores do São Paulo ficaram decepcionados. Pois eles queriam que a bola rolasse mesmo no orifício anal deles. E logo com dois minutos de jogo quase saiu o primeiro gol do rei dos clássicos. Mas aparentemente Cristiano Ronaldo ficou cansado de fazer gol em todo santo clássico. Ele deve ter ficado com medo da bicharada denunciar ele na lei Maria da Penha. Mas na sequência saiu o primeiro gol do Coringão. E o gol saiu dos pés daquele que nunca foi criticado. Isso mesmo meus amigos. Romero, o rei de Itaquera. Mortinho Gabriel que aos poucos está ressuscitando. Deu um passe foda pra caralho pro playmobil de Itaquera. Que dominou como uma calma somente vista antes em Lionel Autista Messi. E fez um golaço do caralho. Vai tomar no cu. Respeita o maior artilheiro da história da arena. Puta que pariu. Não sei quem é mais assustador pra bicharada. O Bolsonaro que odeia os boiola. Ou o Romero que tá sempre fudendo com as meninas safadas do Morumbi. Romero é mito. Nunca critiquei. E quem criticou será cobrado. E o Coringão só não meteu uma goleada logo no começo do jogo. Porque o time vacilou pra caralho. O São Paulo tava mais perdido que São Paulino em loja de artigos masculinos. Porém aos 17 minutos. O time que gosta de dar salto triplo carpado em cima da piroca. Conseguiu empatar a partida com um gol impedido. Mas tudo bem. Vida que segue. O Coringão é tão foda. Que nós nem reclama mais da arbitragem. Nós simplesmente vai pro ataque e faz gol pra caralho. Aos 39 do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo. O ousa em volte de Itaquera. Saiu correndo como São Paulino corre de mulher. E quase fez o dele. Mas no rebote. Gabriel cara de pastel. Conseguiu fazer o segundo do Coringão. Bixarada arruma nada em Itaquera. Não arruma nem no Morumbi. Quebrada de boy. Vai querer arrumar alguma coisa na quebrada zona lost. Mais conhecida como quebrada tenebrosa. Arruma nada. No segundo tempo após o tic-taca de Itaquera. Cristiano Ronaldo foi derrubado na área. Penalidade máxima. Podemos ver no replay. Que o jogador do São Paulo tenta a todo custo. Segurar o órgão genital do atacante corintiano. Eu não achei que foi pênalti. Até porque o jogador do São Paulo visa apenas a bola. A bola direita do Jô. Na cobrança da penalidade. Já de sono cura gay bateu com categoria. E fez o terceiro do Coringão. Nesse momento eu já estava fazendo as contas. De quantos gols faltavam pro Coringão. Fazer outro 6 a 1 diretamente da quebrada Itaquera. Mas infelizmente. Não tivemos a mesma competência daquele sagrado dia. E ainda pra completar. Tomamos o gol do jogador que retrata bem o futebol da bixarada. Wellington Nen. A bixarada nem consegue ganhar do Coringão. 3 a 2 pra cima das meninas safadas do Morumbi. Especialistas em garganta profunda. O Coringão segue na liderança do campeonato. Com poucas ideias e muita coletividade. E como sempre. Não vou encerrar o vídeo. Mandando um chupa bixarada. Porque é capaz deles levarem a sério. E tentarem alguma coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.